Olá, muito bom dia, queridos amigos internautas. Voltamos hoje aqui com mais informações sobre a Justiça do Estado do Amapá, diretamente do gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, onde, na manhã desta sexta-feira, 13 de março, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Lages, acompanhado do juiz auxiliar da Presidência, Paulo Madeira, recebe uma comitiva de magistrados das comarcas do interior. Estão presentes aqui o juiz Fábio Gurgel, da comarca de Vitória do Jari, a juíza Marina Vidal, de Calçoene, a juíza Laura Costeira, de Porto Grande, Marcela Peixoto, de Pedra Branca, do Amapari, o juiz José Castelon, da comarca de Amapá, Almiro Avelar e Júlio Anderson Mota, são da comarca de Laranjal do Jari. Presidente, essa visita aqui dessa comitiva é muito bonita, na realidade, é que vários homens e mulheres dão magistratura ao senhor nessa manhã de sexta-feira, é nesse clima de alegria, de amizade, de diálogo e de transparência. Vale um pouquinho do que motivou a vinda deles aqui ao tribunal. Bom dia, Berna, bom dia a todo o internatório que nos acompanha e dizer assim, que é uma reunião, na verdade, uma reunião de trabalho e registrar que está nos acompanhando pela rede social o Davi, o juiz Davi, lá de Laranjal do Jari, e a juíza Fabiana também, que está no IAPOC, não puderam vir porque uma série de audiências que tinham agendadas previamente. De fato, nós estamos aqui com esse nosso plantel, é o que nós temos de melhor em todo o Estado, são os juízes que atendem as comarcas do interior, para tratarmos de assuntos relacionados à reestruturação do Poder Judiciário. Então, o Tribunal de Justiça chamou os colegas para nós trocarmos ideias, nós debatermos esse momento tão importante, pessoal, que nós temos que fazer aquela justiça que você, cidadão, merece para os próximos, não cinco anos, a ideia é fazer para os próximos cinco, mas nós queremos deixar uma justiça digna dos próximos 20 anos, uma justiça que, de fato, permaneça sendo essa justiça prêmio, ouro de qualidade, que saia diamante, nós estamos todos juntos, todos nós aqui juntos para conseguir isso, e é muito bom, então, recebê-los, recebê-los nesse momento de descontração, agora de descontração, porque ainda agora foi um momento muito tenso. Presidente, mas, na realidade, as reuniões têm essas etapas, é necessário que haja essa vinda deles aqui, até para que sempre tenha esse permanente diálogo com a administração, o senhor sempre fala que a administração, ela precisa construir as suas políticas e ações, ouvindo a base, a base é o primeiro grau. Não sei, o que é que tu diz, Marina? Eu digo que o primeiro grau realmente deve ser priorizado, né, João? E o nosso presidente, de fato, ele tem esse viés de priorizar o primeiro grau, foi uma política sempre adotada por ele, e nós temos percebido, eu acho que todos os meus colegas, né, Fábio, temos percebido que ele efetiva essa promessa dele, né, João? Não foi uma promessa de campanha, porque não houve campanha, mas foi uma promessa dele quando tomou posse como presidente do tribunal, e, de fato, nós temos visto isso se efetivar. E, assim, Berna, é bom dizer também para o nosso internauta, nós estamos no mês internacional das mulheres, né, nós estamos comemorando e, na verdade, levando sempre essa mensagem, né, da não violência doméstica, e eu quero dizer assim para você, internauta que nos acompanha, eu estou ilhado, cercado de mulheres guerreiras por todos os lados, né, ao meu lado aqui, a Laura e a Marcela, a Marina, se não fosse o plantel masculino dos colegas juízes aqui, eu ia apanhar hoje aqui pelo gabinete da presidência, mas dizer, né, Laura, que vocês, então, em nome de vocês duas, vocês três, eu quero homenagear todas as magistradas, todas as servidoras, todas aquelas mulheres guerreiras que compõem o nosso poder judiciário, tá? Muito obrigada. E agradecer aí o Castelões, o Almiro, né, e o Juli Anderson, que não me deixaram, Paulo e Fábio, não nos deixaram apanhar, porque essas guerreiras, elas vieram realmente com muitas ideias arrojadas, arrojadas de reestruturação, eu digo sempre que a mente feminina, ela é uma mente que tem muito mais razão do que emoção, então elas vieram colocando pingo no exis, dando, assim, importantíssima contribuição para esse debate que nós estamos travando em termos de reestruturação. E dizer a todos que nós estamos, assim, muito felizes com o rumo que a administração tem dado, porque tem realmente atendido essa demanda do primeiro grau, é muita coisa para fazer, eu lembro, lembro, Priscila, que certa vez, a Marcela, que a Priscila, tua irmã, uma vez, ela chegou e ela perguntou assim, Marcela, você está preparado para sentar naquela cadeira? Estávamos, eu e ela, numa solenidade, e eu disse assim, Priscila, nós nunca estamos, assim, completamente, mas eu tenho a certeza de que eu tenho pessoas como vocês do lado, e aí facilita muito o trabalho, realmente, conduzir a justiça no extremo norte, uma justiça que, eu repito, para o nosso internauta, uma justiça prêmio ouro de qualidade, a quarta melhor justiça estadual do país, e nós estamos caminhando a passos largos para sermos a number one, a justiça de nação. Obrigada, presidente, obrigado a todos os magistrados, o presidente deu uma treinada no inglês aí, muito bem, né? Tem que agora treinar o francês, né, presidente? Ui, da cor. Muito bem, essa reunião aqui com os magistrados do interior do Estado, além de você curtir, comentar e compartilhar na nossa live no Facebook, você também pode acessar no YouTube do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e a reportagem completa você acessa no portal www.tjp.jus.br Eu sou Bernadette Farias, sempre em tempo real com as notícias da Justiça amapaense.